Olá, tudo bem? Eu sou a Nil aqui do canal Nil Artes na Cozinha. Hoje trago para compartilhar com vocês a primeira receita para o verão que vocês não vão deixar de fazer. É uma salada de frutas, gente, especial. Duas, duas, na verdade, né? De maneiras diferentes. Uma sem açúcar e a outra com leite condensado perfeita. Gente, olha, eu estou apaixonada. Olha, foi uma forma que eu ganhei. Então anota aí os ingredientes e vamos fazer essa delícia para o nosso verão que está já chegando aí. Para as nossas saladas, que eu vou estar fazendo dois tipos de saladas de fruta super refrescante, acho que o verão está chegando. Então vamos começar as receitas especiais para o verão. Eu tenho aqui três maçãs. Eu cortei em cubinhos, coloquei numa água com uma colher de vinagre para que ela não oxida e fica preta. Eu tenho um mamão papaya grande cortado em cubinhos. Eu tenho uma bandeja de uva lavadinha, escorrendo. Tenho aqui um kiwi. Kiwi eu não coloco muito, porque ele solta muito líquido. Eu tenho duas mangas picadas também, em pedacinhos. Eu tenho uma caixinha de morango, sete bananas. As bananas eu vou estar cortando na hora, porque a banana não dá para você colocar na água com limão. Então se você cortar antes, ela vai ficar escura. Tenho aqui duas caixinhas de creme de leite e uma caixinha de leite condensado. Essa é para uma das receitas. Nós vamos estar fazendo duas. Para a outra, eu tenho aqui um mamão médio e uma manga grande. Para uma das receitas, eu vou estar usando duas gelatinas incolor, sem sabor. Coloquei aqui numa xícara. Coloquei doze colheres de sopa. Conforme a embalagem indica para estar fazendo, né? Doze colheres de sopa de água. Coloquei a gelatina dentro. Trinta segundos no micro-ondas e ficou assim, ó. Então, para uma das receitas, nós vamos começar fazendo isso aqui, ó. Nós vamos colocar as duas caixinhas de creme de leite no liquidificador. Vou colocar também o leite condensado. Esse leite é tudo de bom. Olha como ele é grosso. Não adianta você fazer com aquele semi-desnatado, que depois sua receita não vai pegar consistência, não vai ficar legal. Agora eu vou estar colocando aqui, ó, a gelatina e batendo por uns quatro minutinhos para misturar bem. Olha. Para essa receita aqui, eu vou separar três bananas. Eu faço uma cruz ao meio delas para cortar, tá vendo? Aqui no racho, em as metades, para ficarem bem pequenininhas. Mas você pode estar cortando em rodelas também, que fica legal. Só fica em pedacinhos maiores, né? Aqui eu já bati o creme, né? Agora eu tenho essa forma que eu ganhei. Uma das receitas, eu vou estar usando aqui essa forma. Olha que linda. Eu agradeço a dona auxiliadora que mandou para mim. Forma maravilhosa. Essa forma é montada assim, ó. Ela vem em três partes. Eu vou estar colocando, ó, essa encaixa, né? Para ficar, para quando desenformar, essa parte ficar aberta, fica muito linda. Você tem a opção de estar colocando os ingredientes por esse lado, ou tampando essa parte e colocando os ingredientes por essa outra abertura que ela tem aqui. Uma forma linda, resistente, muito bonita. Obrigada, auxiliadora. Então, vamos lá. Eu vou estar, já passei óleo de coco, né? Nela todinha, para estar, quando eu for desenformar, você pode estar passando margarina ou óleo comum. Mas eu passei óleo de coco nela todinha. Então, eu vou estar colocando as camadas de fruta e o creme de leite, com leite condensado e a gelatina sem sabor. Vou levar na geladeira por, no mínimo, duas horas. Para estar desenformando e ficando uma sobremesa linda e deliciosa. Então, vamos lá. Vou começar colocando aqui, ó, a parte de baixo, encaixando bem. Você coloca, aperta bem nos cantinhos, olha. Para não soltar, né, o líquido da sobremesa. Aí. Certifique-se que está bem. Vou colocar até dentro de uma outra forma, para não, se acontecer de vazar, mas não vai acontecer. Não sujar a geladeira e fica mais fácil para você manusear. Vou estar misturando as frutas, metade de cada uma dessas frutas, em uma vasilha só, para ficar, né, as duas em partes iguais. Então, vamos lá. Mais ou menos a mesma quantidade para uma, a mesma quantidade para a outra. Olha a uva, que linda. Se você quiser cortar, se você quiser fazer com outras frutas, também não tem problema. Vai ficar maravilhosa. Olha. Bem colorida, tem crianças que não gostam de comer as frutas, né. Então, assim, se você fizer, com certeza, eles vão estar comendo, não vai reclamar. E vai ficar deliciosa. Aqui, a... Olha a maçã, para vocês verem. Ela não oxidou, não ficou escura. Aí você escorre, assim, com a peneirinha, né, para evitar que vai água. Aí, eu vou dar uma misturadinha, com cuidado, né, para não quebrar, né, o mamão, as outras frutas, né. Olha, que delícia. Ficou bonita, não ficou, bebê? Ficou linda. Quanto mais colorida... A receita já está pronta. Já está pronta. Essa banana eu vou colocar toda, porque essas outras aqui eu vou colocar na outra receita. Final de semana, criança em casa, é dia de ser saudável. Se cair fora, não tem problema, não. Depois é só... Vou colocar um pouquinho do creme, porque essa forma depois não tem tanto espaço para você estar misturando depois. Então, assim, ó, você vem aqui, ó, olha, bebê, o cheirinho desse leite condensado. Que delícia. Com a colher, você dá uma acertadinha assim, ó, para você certificar que o creme vai até o fundo. Depois, quando desenformar, vai ficar perfeito, vai ficar muito lindo. Agora eu vou colocar o restante das frutas. Eu não sei nem o nome dessa forma, você sabe, bebê? Também não. Também não. Aí, ó, agora você vai, com a colher, a ajuda de uma colher, vai com cuidado. Por aqui. Penetra em todas as frutas, ó. Vai colocando. Tá vendo que ela vai acomodando? Não é a conta certinha essa receita aqui, mas você pode estar fazendo aí numa forma plástica, numa forma de bolo. O importante, até num bolo comum mesmo, o importante é você fazer a receita. Não importa se você tem aquela forma que a pessoa fez ou não. O importante é você não deixar de fazer. Tá vendo que você vai ajeitando e vai cabendo mais? Essa forma cabe muito. Agora você vem aqui com essa tampinha, eu escolhi essa aqui com esse detalhe. Vem três tampinhas, uma de coração, a outra trevinho e essa aqui. Olha. Vai ficar o detalhezinho. Vou levar pra geladeira e assim que estiver pronta, eu compartilho com vocês. Agora nós vamos estar preparando a próxima receita. Tenho aqui 300ml de água. Jardinha. Uma mão e uma manga. Vou estar batendo e fazendo o suco pra estar colocando na nossa salada de fruta. Porque não adianta você fazer uma salada de fruta natural e estar colocando suco de caixinha ou estar colocando suco de pacotinho. Se é pra ser de fruta, é natural. Então vamos na boa. Lembrando que você pode estar fazendo esse suco de pêssego, de laranja, da fruta que você gostar. Você faz aí o que a sua família gosta. Então agora vamos preparar aqui, ó. Já cortei as quatro bananas. Vou aqui, ó, escorrer a maçã. Não retiro a casca, mas aí você que decide se você vai deixar ou retirar. Eu prefiro deixar que é fibra. É bom pro intestino. Tá vendo que a água fica escura? Se você não tivesse colocado uma colherinha de vinagre, ela teria ficado preta, escurecida, oxidada. Banana, maçã, morango. Uma salada bem colorida e bem gostosa. Kiwi. Tá muito caro, vai um só mesmo, né? Procure usar mais as frutas da estação, né? Frutas que não estejam tão caras. Porque tá tudo caro mesmo. Manga. A uva. E o mamão eu vou colocando lá na outra mesmo pra evitar de... Gente, olha que salada colorida e deliciosa. Mamão quebra muito, espinica, amassa muito. O mamão amassa muito, então eu prefiro colocar ele assim, ó. Olha. Aí você vai pôr um pouquinho de suco. Gente, manga com mamão é o suco mais perfeito que existe. Olha. O suco de pêssego também fica delicioso. Se bater o pêssego, nossa, tudo de bom. Toma tudo aqui nessa parte de baixo. Olha. Bem delicioso. A uva verde também, né? Se tivesse, né, uva verde, eu nem lembrei de comprar, mas se você tivesse colocado a uva verde aqui também, ia dar mais cor. A massa verde também, ela é um pouco azedinha, então dá uma quebrada bem no... Com doce. Vem cá, as frutas aqui são todas deliciosas. Não fica tão doce, né, uva verde? Nossa, tá uma delícia, é só de ver. Tô com um pêssego aqui, viu? Nossa, deveria ter colocado. Ó. Essa outra eu vou misturar aqui mesmo. Pra me colocar nas tacinhas. Olha. É muita coisa, não é? É. Crianças adoram. E agora o verão tá chegando, é a sobremesa, assim, que vai ser o carro forte. Porque esse negócio de pandemia, todo mundo dentro de casa, engordando, reclamando que tá pegando peso. Então, a hora de correr atrás é agora. Ó, no verão, todo mundo quer ficar bonito, ir pra praia. Apesar que não tá podendo, né? E eu fiz as duas, né? Uma com leite condensado e a outra super natural. Só que o que tem aqui é o creme de leite, né? Mas... Nossa, tá linda. Olha. Tem muita sobremesa. Muito saudável e deliciosa. Se você é novo aqui, seja bem-vindo, se inscreva e venha somar comigo na família Mil Artes na cozinha. Deixa aqui nos comentários, se você chegou até aqui no vídeo. Deixa aqui nos comentários qual a fruta que você vai colocar. Se você já fez, qual você colocou. E quando você for fazer, qual você vai colocar na sua salada. Qual a fruta que você acha que faltou aqui. Olha. Eu deveria ter colocado o pêssego. Porque eu amo. Tá assim, é pra mim ou tá pra você? É, com certeza, meu amor. Gente, foi a conta certinha. Olha. E vocês podem ter certeza. Ficou delicioso. Você pode só fazer... Vai pra geladeira aí, pra dar uma geladinha a mais. E você pode tá fazendo assim, potinhos pra vender. Só vai pra praia, aí pro metrô e vende. Nossa, não sobra nada. Olha, meu bebê. Gente, que delícia. Olha. Olha. Deixei umas três horas na geladeira. Já tá bem geladinha. Nossa salada de fruta super natural. Olha. Que maravilha. Que delícia. Tá bem consistente. Olha. E sem açúcar nenhum. Aqui já está a outra. Essa já é com leite condensado. Olhem que maravilha. Dá pra ver que ela tá bem... Olha. Tá bem consistente. Então, o que é que nós vamos fazer? Pra desenformar. Primeiro nós vamos abrir aqui, ó. A parte do fundo. Tira com cuidado. Uau. Olha. Que perfeição. Até o detalhezinho da... Da forma. Agora... Vai torcer pra que dê tudo certo, né? Vamos virar agora. Só de tirar essa parte aqui, ó. Ela já desceu. Vocês viram que tava até em cima com detalhezinho. Né? Olha. Agora eu tô... Até... Uau. Que linda, bebê. Olha. Gente. É muito boa essa. Nossa. Que perfeição. Uau. Gente. Que da hora. Olha. Que linda. E com certeza que delícia. Bem colorida. Bem docinha. Com certeza. Porque tem o leite condensado, né? Olha. Que maravilha. Nossa. Vou começar experimentando essa daqui, ó. Sem açúcar, né? Eu vi. Nossa. Tudo de bom. Olha. A cremosidade desse... Do creme. Creme de leite. E suco de fruta natural. Perfeito. Agora vamos ver essa daqui. Essa daqui já tá docinha. Então tem que ter a gosto, né? Olha. Os pedacinhos das frutas. Ai, que delícia. Olha o tamanho do pedaço. Mostra aqui, bebê. Olha o vinho. Detalhe da forma. Que delícia. Essa já é bem docinha, né? Porque as frutas já são doces. Com leite condensado. É com um pouquinho mais docinha. Mas olha a consistência desse caldo, né? Mas eu ainda prefiro a outra sem o leite condensado. Deixa aqui nos comentários. Qual você prefere? Com leite condensado ou sem? Obrigada por fazer parte da família New Arts na cozinha. Meu muito obrigado. Faça. Faça pra quem você ama. Porque é deliciosa. E aí E aí E aí E aí E aí